A gente começa, inclusive, o programa de hoje falando sobre o acidente fatal que aconteceu na Lagoa Mundau na última sexta-feira, em que duas pessoas acabaram morrendo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que ela nos traga informações importantes sobre esse caso, nos atualizando de toda a situação e das investigações. Maria Maciel, é você, bom dia! Bom dia, Wilson! Bom, nesta segunda-feira, a gente trouxe aqui para o Fique Alerta, né? Que foram ouvidas as primeiras testemunhas a respeito, então, deste acidente, né? Que foram os familiares dos dois, das duas pessoas que morreram vítimas desse acidente. E no início da tarde, né? No início, meio da tarde, foram ouvidos também, que era uma grande expectativa, ouviu o condutor da moto aquática, o Lucas Teixeira, e também o advogado dele, né? A própria delegada ouviu, né? Teve lá o depoimento, então, do Lucas, contando a versão dele de como teria ocorrido esse acidente. Ele que afirmou várias vezes, né? Que não tinha bebido, ingerido nenhuma bebida alcoólica, e que também teria, sim, prestado atendimento, prestado os primeiros socorros às vítimas. Vamos acompanhar, então, essa reportagem. O condutor da moto aquática, Lucas Teixeira, de 27 anos, compareceu à delegacia, acompanhado do advogado, para prestar esclarecimentos. Informando que ele, efetivamente, prestou, sim, o socorro às vítimas. Temos provas disso, vídeos, inclusive. Após isso, ele também precisou ser atendido no hospital, no hospitalar, fez exame médico também. Muito se falou sobre a possibilidade de ele estar embriagado. Ele também realizou um exame médico, exame de sangue, para comprovar, efetivamente, que não havia ingerido bebida alcoólica. Lucas aceitou conversar com a imprensa e contou o que aconteceu naquele dia. No momento que a gente colidiu, foi um susto tanto para eles quanto para mim. Na hora que eles estavam cruzando, que a gente colidiu, eu só me lembro do mundo girando, capotando e, em seguida, levantando. Eu não sei até agora como eu não desmaiei junto com eles. Você estava em alta velocidade? Não. Como eu falei, eu não sou perito para comprovar nada, mas, assim, é uma coisa até lógica. Graças a Deus, eu estou inteiro aqui, por um milagre de Deus. Mas, se eu estivesse correndo, o jet ski tinha acabado, não tinha sobrado nada, eu teria morto, estaria morto com certeza, teria desmaiado no momento da colisão. Em nenhum momento eu estava em alta velocidade, até porque não tinha o porquê, eu estava sozinho. Ele disse ainda que se disponibilizou para prestar assistência às famílias das vítimas. Segundo a delegada Liana Franca, Lucas disse em depoimento que não teria causado o acidente, mas há muitos pontos a esclarecer. Tudo faz crer que ele está tentando burlar a nossa inteligência. Porque, a partir do momento que ele diz que não foi o autor do acidente, pergunta-se quem foi. E aqui ele está querendo culpar. Se não foi ele e foram as vítimas, ainda há muito a ser provado. Então, em razão dessas palavras, eu farei com que ele retorne a essa delegacia, para fazer uma reinquirição. E aí também ouvi outras testemunhas, aguardar esse laudo da perícia, da própria Marinha? Isso, não tenha dúvida. As pessoas que estiveram diretamente envolvidas no momento do socorro, logo após o acidente, que transportaram as vítimas, os peritos, todos eles serão movidos, com certeza. Eu creio que tenha havido em tudo isso um dolo eventual. Por quê? Porque esse rapaz é imperito, ele não tem autorização para conduzir veículo aquático, vinha em altíssima velocidade. Então, o que fez com que ele colidisse com o barco, isso realmente eu ainda não sei. Eu tenho que pegar, inclusive, a perícia que foi realizada pela Marinha, pelo pessoal da Marinha, para que nós possamos fazer um juízo de valor. Mas uma coisa eu garanto, se houve culpa em tudo isso, se o dolo for comprovado, certamente que ele vai responder por esse crime, que já se faz um duplo homicídio, uma lesão corporal gravíssima, e peçamos a Deus que essa terceira vítima consiga escapar com vida. Bom, como a gente viu, então, na reportagem, esse depoimento foi um ponto-chave importante, claro, para esse inquérito, mas outras testemunhas ainda serão ouvidas. Após esse acidente, levantou-se uma questão, muitas pessoas se questionaram, inclusive, e a fiscalização, já que esse condutor não tinha habilitação, a moto aquática dele ainda estava para ser regularizada. Como é que funciona, então, essa fiscalização na lagoa, ou seja, nos rios, a Capitania dos Postos tem feito essa fiscalização? A gente está num período de verão onde esses veículos aquáticos, eles realmente aumentam. Muita gente quer passear pela lagoa, quer aproveitar o final de semana. Eu conversei com o presidente da colônia de pescadores de Marechal Teodoro, e por lá, eles estão bastante preocupados com o risco de acidentes. Vamos acompanhar. O acidente envolvendo uma embarcação em uma moto aquática na última sexta-feira trouxe à tona uma velha discussão, que é a falta de fiscalização na lagoa. Ontem mesmo, os pescadores do próprio povoado Riacho Velho já me procuraram com medo, porque quando entram ali, entra 10, 15 jet skis, sem dar direito às canoas. Quando passam, os pescadores se jogam para dentro do mangue com embarcação, porque senão eles vão bater, vai terminar outro acidente, vai ter mais mortes. Já teve dois, com três vítimas. E agora, será que vai acontecer, esperar acontecer de novo? Eu acho que a capitania tem que fiscalizar mais essas motos aquáticas a partir das 18 horas, que estão bagunçando demais nos canais do nosso Alagoa Manguaba e Mandau. Já o é-presidente da colônia de pescadores de Marechal Teodoro. Segundo ele, o número de motos aquáticas na lagoa aumentou muito. São centenas desses veículos ocupando os canais, principalmente nos finais de semana. Tem muitos que estão andando sem estar habilitados, que isso, que a própria marina tinha que observar para eles poderem descer um jet desse. Tinha que estar habilitado. E a gente vê que tem muitos que sabem que não podem estar bebendo. Quando chega lá, a gente encontra eles no bar e bebendo. Quando passa por uma embarcação, eles dão um cavalo de pau para encher as canoas. As embarcações pequenas, eles não estão respeitando os pescadores nem o ribeirinho que mora na margem das lagoas. Só na região de Marechal Teodoro, são mais de 2.500 pescadores. Mas a preocupação é também com a população ribeirinha. Muitas vezes as crianças estão atravessando para o outro lado, para vir para aqui, para uma escola ou outra, na embarcação, o pai atravessando a criança na embarcação, e arriscado ter um acidente, mas está mais criança do que adulto. Jao diz que a fiscalização da Capitania dos Portos acontece, mas não como deveria. Quando é agora no verão, aí tem aquela operação verão, é constante. Não vou dizer que não tem, mas não é aquela adequada, porque tem que ficar. Se sabe que eles estão ficando até 7, 8 horas da noite, porque um jet que não tem farol, não tem nada, não tem nada de noite. Pegar uma embarcação dessa, eles vão estar dizendo que a gente toma errado. Não somos a gente, eles têm que olhar, porque eles têm que andar até as 17 horas. De Marechal Deodoro, Maria Maciel. Bom, nós procuramos a Capitania dos Portos justamente com estes questionamentos, em relação à fiscalização, como é esse processo todo de habilitação, de regularização desses veículos aquáticos, mas até o momento nós não obtivemos resposta. Então, ainda estamos aguardando essas respostas por meio da Capitania dos Portos. Bom, e continuando, falando sobre fiscalização, a gente está aqui no Pontal da Barra. E por aqui, muitas pessoas também já foram testemunhas de acidentes, né, de colisões aí com veículos aquáticos. E a preocupação é que não existe uma delimitação. Aqui, uma delimitação náutica, que eles chamam, que são aqueles balizamentos. E isso já faz algum tempo. Aqui do meu lado está a Maria Lígia Minin, que é líder comunitária aqui do Pontal da Barra, para falar um pouquinho sobre isso. Existia, então, essa delimitação justamente com essa preocupação de evitar acidentes? Boa tarde. Boa tarde. Sim, existia, mas quando veio o lockdown, ficou proibido passeios na lagoa, então a Marinha tirou. E não voltou com aquelas boias que a gente chama como balizamento náutico. O que precisa, a nosso ver, é uma fiscalização mais intensificada, principalmente no jet ski. As lanchas, existe a fiscalização, mas a lancha tem um diferencial. Quem pilota a lancha é o piloto, não quem está no passeio. Mas no jet ski, quem pilota é o próprio dono, aonde ele vai curtir, vai sair com a esposa, ou com amigos, e eles vão curtir. Quando voltam, eles não voltam antes das 17 horas. E mesmo quando eles vêm no horário que eles têm que voltar para a marina, eles vêm numa velocidade terrível e dá cavalo de pau e tira fino nos banhistas, porque eu cresci nadando, tomando banho de lagoa. E hoje, os nossos jovens também fazem. Muitas vezes eles estão aqui na beirada tomando banho, e o jet ski passa tirando fino, quando não dá cavalo de pau e as canoas dos pescadores balançam. Nós já tivemos aqui, na Lagoa do Pontal, dois acidentes com vítimas fatais. Um, em 2015, no confronto de dois jet ski, quase às 19 horas, onde ocorreu a morte do Marcelo. Em 2016, um casal vinha após as 18h30 e pegou o pescador Osmar, que estava em sua canoa artesanal, estava com a lanterna, com tudo que a marinha pede. Mas o casal vinha e foi comprovado que tinham ingerido bebida alcoólica, pegou ele no meio e morreu. A mãe dele morreu ano passado, aguardando justiça até nada hoje. Agora, Lígia, o quanto a gente fala em questão também de delimitação da área, e você tocou num ponto importante, que é a questão do horário. Então, essas motos aquáticas, esses veículos, eles têm um horário, que é até as 17h, justamente por conta da iluminação. Mas o que vocês veem aqui é outra realidade. Olha, quase todo dia. Basta você vir aqui, em qualquer restaurante da beira da Lagoa do Pontal, para ver o pôr do sol. Depois das 18h, você se assusta. Eles tiram um fino até no próprio pier dos restaurantes. Eu não entendo o porquê disso. Curta sua moto aquática, mas com responsabilidade, com respeito à vida de quem sobrevive da Lagoa, na sua pesca, e também das pessoas que tiram taioba, maçunim, de mergulho. Então, tem que ser respeitada a vida. Quer curtir? Curta, mas com responsabilidade. E a marinha, a nosso ver, precisa intensificar, fazer uma fiscalização muito intensificada, principalmente aonde essas pessoas irresponsáveis, que vêm depois do horário, aonde é que eles guardam essa moto dele. Então, a marinha tem que fiscalizar todos os lados. Elígia, vocês chegaram a solicitar à capitania essa delimitação náutica que existia aqui na região? Sim, enquanto eu estava presidente, nós mandamos um ofício que foi entregue em mãos pelo secretário de turismo do município, onde nós pedimos a volta do balizamento náutico, justamente para que aqui na beirada a gente tenha pelo menos mais segurança. Porque em dezembro, ali na beirada da balança do Peixe, de dezembro de 2022, um jet ski bateu em três canoas. Graças a Deus não teve vítima fatal, mas ficaram vários feridos. Então, a gente não pode viver a mercê de hobby de quem está curtindo uma coisa que foi feita para passeio, está curtindo como uma arma letal. Obrigada, então, pelas informações. E quando a Elígia fala dessa questão, não é uma crítica a donos, proprietários de motos aquáticas, de lanchas, nem nada. É a questão, é essa preocupação justamente com a legalização, com esse treinamento, essa autorização para que essas pessoas possam, então, utilizar esses veículos. É por isso que a gente fica no aguardo das informações da Capitania, da Marinha, a respeito disso, como é que é feita essa fiscalização. Porque uma pessoa, como a gente, a gente tira a habilitação para dirigir carro, moto, você passa por um treinamento, você sabe quais são as regras de trânsito. E para as pessoas que também utilizam esses veículos na água, elas também têm que seguir certas regras, horários. Então, por isso é importante essa documentação. E a gente fica no aguardo, então, até para trazer à população todas essas explicações do que é necessário, o que é feito, o que pode fazer, o que não pode fazer. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço à Lígia também pelo desabafo de quem conhece de perto e convive todos os dias, cresceu aí, inclusive os netos e a família toda moram nessa região do Pontal, que é margeada pela Lagoa. E vê essa situação mesmo. Realmente, a partir das 18 horas, quando escurece, 18 para 19 horas, é um fluxo muito grande, não só de moto aquática, mas também de outras embarcações, o que é proibido. Algumas embarcações têm os seus faróis, conseguem seguir o seu fluxo. Porém, as motos aquáticas não têm isso e têm uma velocidade muito grande e acabam pegando, então, os pescadores que estão naquele momento ali fazendo suas pescas, estão naqueles momentos nas caissaras, por falta de visualização, é feito, então, acaba acontecendo o acidente. Quanto à questão que nós vimos agora, a própria delegada, a doutora Eliana Franca, nós vimos o depoimento do motorista que estava guiando a moto aquática e depois da própria delegada, a delegada está achando que tem alguma coisa que não está dentro do conforme e vai chamá-lo mais uma vez, depois de ouvir a perícia da Marinha, que já fez, inclusive, um estudo sobre tudo isso, para saber sobre velocidade ou não. Além disso, ela levanta uma outra situação, é que o condutor da moto aquática não tinha a Arraes. A Arraes é como se fosse a Carteira Nacional de Habilitação do Veículo. A Arraes é utilizada, você tem que ter, para você guiar uma moto aquática, uma lancha, que, aliás, é o Arraes... Agora vai me fugir agora aqui a palavra... O Arraes Amador, que é para você que pode poder circular ali tranquilamente, nas lagoas e rios ali, enfim. Ele não tinha. Então, o que já agrava mais ainda, será que ele tinha realmente a condição ou não? E aí é onde fica a pergunta que a gente acabou no final falando sobre isso. É a fiscalização. Se tem um momento onde o verão está intenso, onde nossas lagoas e rios, mares, são bastante movimentados, principalmente por embarcações, é importante que a Marinha intensifique, não é? Exatamente. 10, 15... Todas as pessoas que estão próximas daquela região, e todo mundo frequenta ali, que é um local maravilhoso, e tem restaurantes fantásticos ali na beira da Lagoa Manguaba, você vai encontrar e vai ver cenas terríveis. Muitas vezes, fazendo manobras perigosas, falta de respeito com as pessoas que estão sigulando, por exemplo, de um ponto para outro, nas suas canoazinhas ali, menores do que o jet ski. Então, é sempre assim. Como acontece no trânsito, tem que acontecer também na questão náutica. A lancha maior tem que respeitar aquela lancha menor, a canoa, e assim sucessivamente, tá? Para se ter respeito isso. Por isso é que é preciso que você tenha a RAIS. Tem que passar por uma prova, com 50 perguntas ali, com mais de 100 perguntas, acertar pelo menos 50% para você tirar o seu RAIS. Mas isso que é que é o RAIS? A RAIS é o nome que é utilizado, Fernando ARAIS, que era, inclusive, um fidalgo português, enfim, e por conta disso ficou, então, esse sobrenome dele, ARAIS, que ele que guiava, inclusive, uma embarcação há séculos atrás, enfim, ficou, então, esse nome ARAIS, para quem possa ter que usar, tem que ter, para poder seguir, então, com a sua moto aquática, com a sua lancha, com a sua embarcação. ARAIS, ARAIS,